Tá autorizado? Posso usar? Atenção, galera da TVZIM! Contem pra mim, eu pareço com esse cara? Acho que sim. Eu acho que ele pode ser meu pai. Achar o pai do Theo é fácil. Difícil é achar a joia da dona Verinha. Seu avô me deu uma joia linda há muitos anos atrás. E a Mariana roubou de mim. Pera, eu acho que eu já vi essa joia antes. Você já viu? Não fica brava com o que eu vou falar agora. Mas eu acho que vocês podiam dar uma chance pra Sofia. Ela é bem legal, sabe? Vocês já estão virando amigos bem rápido, né? Mais ou menos. A gente tá se conhecendo primeiro. Se conhecendo? Como assim? Com segundas intenções? Essas crianças se apaixonam rápido, hein? Vai sair com o Mauro hoje? Não sei nem se eu vou continuar namorando com o Mauro, Li. E os adultos terminam rápido. Vocês lembram aquele baú que a gente encontrou enterrado no acampamento? Claro que a gente lembra. O que é que tem no baú? A chave, ela tava com o meu primo. E a gente vai abrir ele hoje. Só que vai ser lá na casa do Hélio. Isso quer dizer que a gente vai poder ficar com um troféu? Sim, claro. O troféu tava ali, ó. Se eu não me engano. Será que alguém pegou? Quer saber quem pegou? Então não perca a novela essa semana!